O Pablo Marçal é aquela coisa que eu falei ontem para vocês. O Bolsonaro a gente conhece há 30 anos. Bolsonaro dá porrada em comunista há 30 anos. Bolsonaro dá porrada no PT há 30 anos. Então, 30 anos de Bolsonaro. E, de repente, aparece o Marçal. O Marçal, quando ele apareceu, eu já conheci o Marçal e eu já sabia das falcatruas do Marçal, já sabia que ele era picareta. Mas a maioria do povo brasileiro não o conhecia. E o Marçal entrou no jogo falando um montão de besteira. Aí ele diz que não era anticomunista, não era antipetista, não era antinada. Mas esse era o Pablo Marçal de verdade. Ele realmente não é anticomunista, não é antipetista, não é antinada. Só que ele viu que isso não o levaria a lugar nenhum. Ele precisava enganar bolsonarista. Então, as bolhas bolsonaristas, todos nós sabemos o que eles querem ouvir. O que eles querem ouvir? Que ele é um anticomunista, que vai salvar o Brasil, que vai tirar a esquerda. Então, ele simplesmente começou a dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Nós, por várias vezes, alertamos a vocês que ele não era confiável, que ele era uma pessoa que realmente não é de direita. Várias vezes questionei a vocês que ele não tem propostas de direito. Várias vezes questionei e mostrei para vocês os fatos. E o que aconteceu? O nosso canal virou um refúgio dos bolsonaristas que estavam sendo apedrejados em outros canais. Porque, na verdade, nós ganhamos muito mais inscritos do que perdemos. Vários canais, até de pessoas que eu conheço, me falaram, Fábio, você é burro. Você deveria fazer vídeos pró-marçal. Porque isso vai trazer muita gente. Só que o Fábio, ele não é burro. Primeiro, que eu sou uma pessoa leal ao presidente Bolsonaro. Isso é o primeiro. Sempre falei para vocês, olha, vocês votam para quem você quiser. Aqui estão os fatos. Eu sou leal ao Bolsonaro. Vou seguir com o Bolsonaro. Você faz o que você quiser na sua vida. Cada um faz o que quiser. Eu sou leal ao Bolsonaro. E, estrategicamente, é muita burrice você deixar o Bolsonaro para seguir o marçal. Por quê? Porque o marçal é fogo de palha. Vocês têm que entender que na política é estratégia. E o YouTube também é estratégia. No momento que o marçal aparece, os youtubers estrategistas, eles tendem a tomar um lado. Se eu vou para o lado do marçal, nesse momento, muitas pessoas estão colocando dinheiro. Tem vários canais falando de marçal, recebendo muitas visualizações. Marçal passou a ser o assunto do momento. Você, bobão, fica falando de Bolsonaro. Você, boboca, fica falando de Xandão. Fala de marçal que o canal está bombando, está crescendo. Querido, eu não entrei no YouTube para crescer da noite para o dia. Fogo de palha. Eu estou aqui há muito tempo lutando e ensinando às pessoas o que é a direita. Eu lembro que no 8 de janeiro, quando eu dizia não vá à Brasília, fui atacado. Eu lembro quando eu disse para as pessoas não vão para a porta dos quartéis, fui atacado. Eu lembro quando eu disse que Lula, infelizmente, subiria a rampa, fui atacado. Quando eu disse que Lula seria diplomado, fui atacado. Mas essas pessoas que me atacaram, elas queriam uma solução imediata. Eu sempre estive observando longo termo. Eu estou aqui para o long run. Eu estou na maratona. Eu não estou num sprint. É maratona. Essas pessoas, no final do dia, voltaram ao canal. E falaram, porra, Fábio, você sempre esteve certo. A mesma coisa acontece com o Marçal. Esses canais que pularam do barco do Bolsonaro para abraçar o Marçal, eles não entendem. Isso é fogo de palha. Você sim vai fazer mais dinheiro hoje. Você sim vai ter mais inscritos hoje. Certo. Mas e daqui a um mês, quando o Marçal desaparecer, porque isso é fogo de palha? Quem é que vai te seguir? Quais são as pessoas? Cadê os marcianos que realmente estavam linchendo o seu canal? Vão ser, aliás, a você? Porque aí o que acontece? Você vai querer voltar agora e falar, Oh, o Bolsonaro... E as pessoas vão acreditar em você agora? Alguns sim. Porque no Brasil nós temos um bando de bobocas que simplesmente acreditam em tudo. O cara pode xingar o Bolsonaro hoje, tacar o Bolsonaro hoje. Se amanhã ele falar que ele ama o Bolsonaro, o cara acredita e abraça ele. O povo brasileiro é um povo muito bom. É um coração muito bom. O povo brasileiro tem um coração tão bom que eu acho que não odeia nem o diabo. E esse que é o problema. Nós temos que ter o coração muito bom. Mas nós temos que entender o que é um traidor do que não é. Nós temos que entender essas coisas. E se você segue uma pessoa por ele ser um analista político, e a análise do cara era que o Marçal era alguém de direita, então, no mínimo, você tem que questionar todas as análises feitas por essa pessoa. Porque uma pessoa que é analista, o trabalho dele é analisar e mostrar para vocês a situação. E ele não conseguiu ver que o Marçal é um carinha que não tem nada de direita. Então, essa pessoa, você tem que botar o pé atrás. Será que esse cara sabe do que ele fala? Será que eu estou seguindo alguém que realmente entende do que eu estou falando? E esses são os motivos. Então, é a estratégia. A minha estratégia política foi o seguinte, vou ficar com a verdade. Fábio, por que você acerta tanto? Você é especial? Não, eu não sou nada de especial. Eu sou uma pessoa exatamente como você. Só que, em vez de usar a emoção, eu uso a razão. Eu uso a razão. Eu não uso emoção. Eu não uso imediatismo. Eu estudo a política para falar para vocês. Entendeu? Eu tenho acesso a muitas pessoas que são muito estrategistas. Pessoas aqui, eu estou falando de pessoas nos Estados Unidos, influenciadores, livros. Tantas coisas que a gente aprende, a gente pode passar para você. Mas o segredo de você acertar é sempre você estar na razão. Política não é emoção. Quando você entra na emoção, você começa a errar. E, claro, coerência. Você vai ver no nosso canal sempre coerência. E algo que, por exemplo, eu tenho muito problema com vários canais aí. O próprio Constantino, ele está sendo totalmente incoerente. Um cara que eu aprendo muito com ele. Um cara que eu acho que ele ainda é do time do bem. Mas, cara, a incoerência do Constantino é demais. Outro cara, o Ricardo Salles. O Ricardo Salles era um cara que tinha todo o meu apoio. Não tem mais. O Ricardo Salles terá de ganhar minha confiança. Ele não tem mais minha confiança, não tem mais meu apoio. Porque não somente porque ele errou e errou feio em apoiar o Marçal, mas ele continua no erro. Porque vários erraram. A Bárbara errou. O Nicolas errou. Gustavo Gaia errou. O tal do pastolar, Feliciano, sei lá o nome dele, errou feio. A Zambelli, urr! Essa aí, meu amigo, errou demais. O Cleitinho, pelo amor de Deus. Mas, muitos desses que erraram, eles viram que erraram e estão consertando. Parabéns. Eu já vi hoje a Bárbara do Tzatzelizei criticando a posição do Marçal fazendo essa live com bolos. Parabéns à Bárbara, que enxergou agora. Pitoli. O Pitoli foi um deles que eu falei pra você. A entrevista que o Pitoli fez com o Marçal não era uma entrevista. Era um puxa-saco. Ele tava fazendo campanha pro Marçal. Errou. Voltou atrás. Parabéns ao Pitoli. Acordou. Todos nós cometemos erros. Eu quero ver a reação das pessoas depois que comete um erro. Por exemplo, nós apoiamos o Tony de Paula. Nunca mais. Nunca mais. Eu apoio esse cara. Esse cara, a partir de hoje, pra mim, ele é pior que petista. Então, as pessoas, como você lida com esses erros, é o que vai mostrar quem você é. Por exemplo, eu tava vendo o Nicolas, voltou bem. Parabéns, Nicolas. Parabéns, Gustavo Gaia. O Sebastião Coelho cagou também, porque abraçou o Marçal. E agora, a Ludmilla? Tá brava com os bolsonaristas, porque os bolsonaristas estão criticando a ela. Mas, Ludmilla, se você apoiou o Marçal, e o Marçal se mostra ser um tremendo no vigarista, você quer que as pessoas bolsonaristas façam o quê? Não se critique? Você tem que vir a público e falar, ó, eu errei. Eu pensei que o Marçal era uma coisa e não era. Alando Santos também apoiou o Marçal. E aí, Alando Santos, vai falar alguma coisa? Aí você vê, poucos são os youtubers que realmente bateram de frente com o Marçal. Poucos, o Kim Paim, o Paulo Figueiredo, eu, e outros aí, o Mário, e alguns outros poucos youtubers que vocês conhecem, que realmente bateram de frente com o Marçal. O problema não é eu, não é os youtubers, o problema são vocês. Porque vocês ficaram perdidos e sendo atacados em todos os lados. Eu saí de grupo de WhatsApp porque tinha tia do WhatsApp, que apoiava o Marçal, e não aceitava quando eu tentei abrir os olhos dela. Me xingava. Esse grupo é meu. Falei, tá bom, o grupo é seu, vou sair de todos os grupos de WhatsApp, não preciso ter grupo nenhum, fico do lado de fora. Por quê? Porque agora, tomara que essas tias do WhatsApp estejam vendo que realmente nós sempre estivemos certos. Sempre estivemos certos. Então agora o momento é você observar as pessoas que erraram e consertaram o erro. Essas têm problema nenhum. Muitos de vocês estão aqui e vocês fizeram isso. Vocês apoiaram o Marçal, vocês votaram por Marçal. É todo o seu direito. Mas se você agora, com essa batina do Boulos, você não vê que o Marçal está pior do que uma esquerda, aí você não quer ver a verdade. Eu acho que a gente começa naquela programação do cérebro. O cara começa a ter uma lavagem cerebral. Uma vez que o cara tem uma lavagem cerebral, ele se torna um zumbi. Quando o zumbi é um zumbi master, ele se torna um petista. Ou seja, o cérebro não funciona mais. Se você estiver nesse nível petista de não ver que o Marçal é um picareta, então você não tem mais jeito. Não tem mais o que possa fazer por você. Porque eu desafio vocês que estão aqui no nosso chat agora me mostrar qual o benefício da direita em um Marçal fazer uma live com o Boulos. Um dia antes, dois dias antes da eleição. Eu e você sabemos que o Nunes já venceu essas eleições. Por que o Marçal quer fazer uma sabatina com o Boulos e o Nunes sabendo que o Nunes já venceu? Pessoal, estratégia política. Quando você está ganhando, você não mexe no time. Você não vai fazer entrevista, sabatina, quando você está tão à frente do adversário. Porque você só pode perder estratégia. E aí está o ponto que eu tenho o pé atrás com o Salles. Como eu falei para vocês, eu era um apoiador do Salles, não sou mais. E não vou dizer que o Salles é um traidor. Ainda não está na ala traidora. Mas ele não consertou ainda a cagada que ele fez. E está usando de desculpas. Ele continua querendo passar pano. E não entendendo o que aconteceu. Já falei para vocês diversas vezes. Você tem o direito de votar em quem você quiser. Você é povo. Você é Brasil. Todo deputado, todo senador, ele deveria seguir a sua liderança. E o Salles deveria ter seguido o Bolsonaro. O Nicolas deveria ter seguido o Bolsonaro. O Cleitinho deveria ter seguido o Bolsonaro. O tal do Feliciano deveria ter seguido o Bolsonaro. Goste você ou não. Concorde em eles ou não. Ele segue a liderança. Isso que faz o político. Político, ele está num time. E no time você segue o líder. É assim que é feito. Você podia, junto com o Bolsonaro, falar Bolsonaro, eu discordo com você. Eu gosto do Marçal. Perfeito. Mas quando uma pessoa entrevista Salles, você está com quem? Nunes ou Marçal? Você deveria falar Eu estou com o Bolsonaro. Eu sigo a liderança. É assim que é a política de verdade. É assim quando existe união dentro da direita. Então, eles erraram. Erraram feio. Alguns consertaram. Outros não. E o Salles e o Constantino, que é a minha maior decepção, porque eu sou um cara que gosta do Constantino, está cometendo erros em cima de erros, porque não quer dar o braço a torcer, que errou. A pior coisa, nossa, minha e sua, é quando a gente não quer o braço a torcer. Porra, errou, errou. É só você falar, olha, o Bolsonaro tem razão. Pronto. O Silas Malafaia tem razão. Pronto. É só confessar. É só falar, não, eu errei. Eu errei. Pronto. E acabou. O povo não vai ter problema com as pessoas que erraram, que todos nós erramos. O problema é que as pessoas erram e continuam batendo como se estivessem certas. Como se estivessem não tão certas. Isso aí prova. E piorou as coisas com essa situação do... do Salles. Deixa eu botar esse vídeo aqui pra você ver. Deixa eu mudar aqui. Peraí, deixa eu mudar aqui a internet. Porque só pega aqui se eu mudar a internet. Dá o seu joinha, compartilha. Se você quiser agregar alguma coisa na nossa live, dá um super chat aí e agrega, tá? Vamos falar sobre isso e também vamos falar do caso do Gustavo Gai. Tá bom? Vamos falar de dois pontos específicos hoje aqui com vocês. Esse vídeo aqui, eu não vou botar o vídeo todo, mas é um vídeo lá dos canais de youtuber que mais apoiaram o Marçal nessa eleição, né? Apoiaram o Marçal o tempo todo. Constantino e companhia. Vamos lá. O que eu espero nessa sabatina é que o Marçal não precisa fazer piadinha, então ele reconhece que vestiu um personagem, né? Mas que ele vá pra cima com muita firmeza. Porque ele tá lidando com um comunista perigoso. Ou não? Ou não? Vamos começar aqui com as eleições de São Paulo. Olha só o que vai acontecer. Pablo Marçal convidou Guilherme Boulos e Ricardo Nunes pra sabatinas nos canais dele nas redes sociais. E o Boulos já aceitou. O Pablo Marçal disse na página dele que vai fazer sabatinas sérias, perguntas sem gracinha pra falar aquilo que o povo quer. E aí o Boulos respondeu o seguinte, eu topo, nunca fugir de dialogar com ninguém. Será que o Ricardo Nunes topa ou vai fugir? Então tá aí a promessa desse evento aí nos próximos dias até domingo, a sabatina do Pablo Marçal com o Guilherme Boulos. Vamos ver se vai ter com o Ricardo Nunes ou não. Vamos inverter a ordem. Começar aqui com o Salles. O que achou, Salles, dessa iniciativa do Marçal? Olha, eu acho bom. Eu acho bom pra poder ter um enfrentamento sem aquelas regrinhas. Eu acho bom. Vai cagar, Salles. Vai cagar, meu filho. Se acha bom, você acha bom que o Marçal, faltando dois dias pra eleição, o Boulos perdendo, você acha bom? Cara, isso aqui é um cara experiente, é um cara inteligente, me falar uma merda dessa. Eu quero que o Salles, que mostre pra gente aonde é que é bom. Você tem uma briga em São Paulo que é um invasor de terras e o Nunes. Nós queremos tirar um invasor de terras. Queremos tirar um invasor de terras. Aonde que é bom isso aqui? Mostre pra mim aonde isso é bom. Aonde? Então, ele errou, puxou o saco do Marçal, porque ali deve estar o dinheiro, onde está o Marçal, está o dinheiro, onde está o Marçal tem aquela influência, ele acredita que com a ajuda do Marçal ele pode ser eleito em alguma coisa. Então, ele não quer simplesmente dizer a verdade, a pura verdade. É uma burrice. E burrice, pior, porque isso pode ser estratégia, na minha opinião, é estratégia do Marçal. O Marçal quer que o Boulos ganhe. Eu estou 100% seguro que o Marçal quer que o Boulos ganhe. E por isso ele fez essa sabatina. Então, isso aqui dizer, você vai no comentário, diz pra mim, aonde é que é bom no último minuto do segundo turno, do segundo tempo, você ganhando em todas as pesquisas, você ir numa sabatina. Aonde que isso é bom? De acordo com ele, é bom. O cara que é um político, o cara que é um político e é inteligente. Vamos lá, vamos voltar aqui, deixa eu botar o vídeo todo pra você ver. Ou vai fugir. Então, tá aí a promessa desse evento aí, nos próximos dias, até domingo, a sabatina do Pablo Marçal com o Guilherme Boulos. Vamos ver se vai ter com o Ricardo Nunes ou não. Vamos ver até a ordem. Começar aqui com o Salles. O que achou, Salles, dessa iniciativa do Marçal? Olha, eu acho bom. Acho bom pra poder ter um enfrentamento sem aquelas regrinhas idiotas do debate, né? O debate, o que eu sempre digo, o debate antigamente, que não eram tão amarradas, eram muito interessantes. Você assiste os debates da época do Jânio Quadros, do Maluf com a Marta, do Collor com... Aí ele muda. Aí ele muda de assunto. Ele diz que é muito bom. Muito bom. O pessoal não é muito bom, tá? Não é muito bom. A única coisa que o Marçal está fazendo é promovendo o Boulos pra ver se o Boulos ganha. O que que, Fábio, qual a sua visão do Marçal nesse momento? Ela é bem simples. É tipo essas empresas farmacêuticas. Eles criam a doença pra vender a cura. Não tem empresas que fazem isso? A mesma coisa o Marçal. O Marçal, ele quer criar a doença. Ele quer criar o problema. Ele quer criar o problema. A destruição. Ele quer criar a miséria em São Paulo para que ele seja a cura. Ele quer que o Boulos ganhe. Ele apoia o Boulos. Ele vota pro Boulos. Mas ele quer que Boulos ganhe, destrua São Paulo e ele se apresente como o salvador de São Paulo. Aí, desculpa, ele vai dizer pra vocês que, ah, eu falei pra vocês, o Boulos só ganhou porque eles me tiraram. O Boulos só ganhou porque eu não estava. Lembra vocês que o segundo mais votado nas prisões foi o Marçal? Lembra vocês que o Marçal é a única pessoa junto com Lula e companhia que consegue entrar nas favelas de São Paulo? Lembra isso? Ou vocês esquecem isso? Você reparou isso? Que o Marçal é o que ganhou o segundo lugar nos presídios? O Marçal é o único que pode entrar na favela? O cara é milionário. Ele consegue entrar nas favelas. Agora, o Bolsonaro consegue entrar na favela? Não consegue. O Eduardo Bolsonaro consegue entrar? Não consegue. O próprio Tarcísio tentou entrar na favela e levou tiro. Vocês lembram disso? Ele não. Ele pode entrar. Ele pode entrar. Então, é muito interessante. Então, na minha observação é o Pablo Marçal quer que o Bônus ganhe. Aí, o São Paulo é destruído. Ele se coloca como vítima que foi tirado pelo sistema e por isso que o Bônus ganhou. E aí, ele se coloca como uma cura para curar o São Paulo. Tirar o Bônus é o único que pode ganhar do Bônus. Essa é a visão dele. Entendeu? Essa é a visão. E a gente tem mais coisas aqui. Vamos lá. Que eu quero ver. Aí, ele falou um montão de besteira. Aí, perguntaram para ele por que ele não critica o Alckmin. Porque ele era o secretário do Alckmin. O Salles era secretário do Alckmin e não critica o Alckmin. Ele diz, eu não critico o Alckmin porque eu era secretário dele. Ah, entendi, Salles. Entendi. Você diz que o Tarcísio ele é ruim porque o Tarcísio tem o Kassab lá como um dos seus secretários. Só que você era o secretário do Alckmin e você não pode criticar o Alckmin. É muito engraçado isso aí. É outra coisa que me deixou do pé atrás. Aquilo ali é um debate realmente interessante para a cidade de São Paulo. Acho que isso é bom, sim. É bom, sim. Agora, Silvio, eu fico impressionado. O Silvio não falou nada. Não sei o que aconteceu com o Silvio. O Silvio pulou da pergunta. Está cogitando e no Joe. É isso. E nessa história da Sabatina, será que não tem também um pouco de desespero o componente de quem está atrás nessa disputa que é o Guilherme Boulos? Será que tem que ter um fato novo? Tem que ter alguma coisa aí, uma aposta. Quem sabe uma aparição ali com o Marçal? Será que pode ser uma última disputada do Boulos? E do outro lado o Nunes numa situação mais confortável? É, o Nunes não pode cometer nenhum grave erro porque está na frente. O Boulos precisa tentar de tudo. Aqui nos Estados Unidos a Kamala Harris aceitou uma Sabatina com a Fox News, o Brett Byer e foi massacrada e estava cogitando e no Joe Rogan. É o desespero. Sobre esse caso aí do Marçal ter convidado para a Sabatina eu vou falar algumas coisas que acho que vai desagradar gregos e troianos e como eu sou alguém independente isso é normal, isso acontece com mais frequência do que imaginam aqueles que tentam me reduzir a caixinhas. Em primeiro lugar eu estou vendo a reação na internet de muita gente bolsonarista anti-Marçal dizendo que isso é óbvio e prova que o Marçal é um instrumento do sistema para favorecer a esquerda rachar a direita e blá 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 porque ele convidou o Boulos para uma Sabatina fake news gente ele convidou ambos o Boulos fake news o rabo do Constantino isso aqui não é fake news isso aqui é realidade ainda que ele tenha convidado os dois o Nunes não vai aparecer então se o Nunes não aparecer então o convidado será ao menos o Boulos então na verdade todos nós sabíamos que o convite a Boulos e Nunes na verdade é um convite a Boulos porque Nunes não vai aparecer todo mundo sabia disso então não é fake news e eu quero ver o que o Constantino vai falar agora depois da live se ele vai continuar passando por Marçal ou se ele vai dizer cara eu realmente errei o Marçal é a pior coisa que aconteceu na direita brasileira na história eu quero ver o que o Constantino vai falar agora e eu falo pra você cara o problema é que o Constantino é o cara que eu aprendo muito com ele é um cara que a gente respeita mas falar uma besteira dessa não tem tamanho e ele continua falando besteira por quê? porque ele quer não quer dar o braço a torcer de que errou cara Constantino faz um vídeo diz que você errou mano igual como você apoiou o Moro lembra lá atrás quando o Moro saiu do governo Bolsonaro o Constantino foi pra cima do Bolsonaro atacando o Bolsonaro defendendo o Moro lembram disso? aí o Constantino dias depois falou eu errei eu me precipitei e a mesma coisa Constantino é só você falar que você se precipitou que você errou e todo mundo te aceita de volta porque você é um cara que agrega muito na direita sem dúvida mas continuar nessa linha de querer defender o Marçal mano pelo amor de Deus não tem indefensável o que o Marçal fez é indefensável não tem mais como defender a não ser que você for um comunista igual o Boulos e quer torcer pro Boulos também porra não tem mais como defender aí ele tenta dizer que ele vai bater dos dois lados mentira ele bate num lado só aceitou então vamos tratar a coisa com um transparência ele não aceitou mas a gente sabia que ele não ia aceitar Constantino nós sabíamos que ele não ia aceitar meu filho aí olha só como é que ele se contradiz a si mesmo olha isso né é tá bom talvez pode argumentar que ele ter feito isso no momento em que o Boulos tá atrás é uma forma de tentar mexer no jogo eu acho que ele não tá pensando nisso acho que ele tá pensando nele né ué mas peraí então você diz que as pessoas estão erradas mas talvez elas estejam certas entendi todos esses quatro que estão ali se você fala pra ele se você tiver na frente de uma campanha eleitoral faltando um dia você ganhando por 20 pontos percentuais você iria nessa sabatina todos eles diriam não por que então que eles dizem que isso não é uma armadilha que o Marçal fez pro Nunes não querem dizer não querem agora que eu desagradei um lado vamos desagradar o outro né o Marçal parece muito um político tradicional pra quem era um outsider né porque veja eu sou da turma que não conseguiria ser político em que pese ter uns que conseguem sendo parecido comigo acho que o Salles é um deles que não consegue não ser franco genuíno o que quer dizer basicamente o seguinte se eu tiver que ir pro embate com o Dirceu vai ficar muito claro que eu o considero um sujeito perigoso e bandido então eu não vou estar no momento seguinte falando vamos aqui conversar Dirceu sobre a reforma política porque eu não faria isso com o Beiramar então o meu ponto é o seguinte ele chamou o Boulos de comunista não sei o que ele esfregou a carteira e ele chamou o Nunes de criminoso que tinha que ser preso você tem que tomar cuidado com o excesso de retórica bélica beligerante no primeiro turno eu tentei alertar isso pra todos os lados porque tem um segundo turno e o que você faz com a sua coerência então político tradicional não liga muito pra isso veja que no Roda Morta da Vera Magalhães pelo incrível que pareça teve uma jornalista que fez uma pergunta séria pro Alckmin você chamou o Lula de ladrão que ia voltar à cena do crime o que aconteceu? a resposta dele foi a eleição é canelada então você sai chamando todo mundo de ladrão aí e não tem compromisso com nada então veja eu não gosto disso eu acho que você tem que ter uma certa coerência se você considera o sujeito um comunista perigoso o mínimo que eu espero nessa sabatina é que o Marçal não precisa fazer piadinha então ele reconhece que vestiu um personagem mas que ele vá pra cima com muita firmeza porque pessoal eu tenho esse vídeo esse vídeo gravado guardado porque eu quero ver o que o Constantino vai falar agora da sabatina aonde o Marçal não foi pra cima na verdade o Marçal até quando eu vou mostrar pra vocês o Boulos pediu voto e Marçal contemplou votar no Boulos ao vivo Marçal contemplou votar no Boulos ao vivo isso eu quero ver o que o Constantino vai falar agora vai pra cima ou vai continuar passando pano dizendo que é independente um comunista perigoso ou não ou não então de novo gente eu acho que pragmatismo político deveria ter algum limite eu não topo tudo pela vitória né e quanto ao Boulos que é a grande ameaça em que pese o Nunes ser ruim ser tucano pelo menos ter um vice bom a minha coerência de sempre é o que eu falo desde o primeiro turno né mas eu fui rotulado de Marçalete sei lá o que o ponto é o seguinte o recado pra essa turma toda não vai vir do Marçal não vai vir de ninguém assim não vai vir de um comunista Aldo Rebelo vejam o vídeo que tá viralizando né é o Aldo Rebelo falou um montão de coisas ali do do Boulos que todos nós conhecemos né vou guardar esse vídeo eu quero ver o que que o o Constantino irá falar sobre isso né e aí eu vou mostrar pra vocês alguns é vídeos né do Boulos e o Marçal falando vamos pegar alguns vídeos deles aí pra você entender quando eu falo isso vamos lá olha aqui isso aqui é alguns cortes da live do Marçal e o Boulos e você julgue o que você vai ver aqui vamos lá ok mas só pra eu entender Marçal que você deu essa possibilidade então se você vier você vai cravar o 28 na urna é isso? não eu não eu não eu não vou fazer eu não vou se eu for também o voto é secreto você ouviu o que ele falou? ó não mas eu não vou mas se eu for também o voto é secreto é sério é sério que ele contemplou votar por ele o que ele vai fazer? o voto é secreto? o que ele vai fazer? então é uma coisa assim que você observa você fala cara só pra eu entender Marçal você deu essa possibilidade então se você vier você vai cravar o 28 na urna o que o Boles está jogando aqui? vou explicar pra vocês o Boles ele quer que o pessoal do Marçal vote em nele ou vote em branco entendeu a jogada? então a jogada da live foi eu vou tentar ganhar todos os Marçaletes pro meu lado pra votar 50 e os que não votarem em mim votem 28 no Marçal ou seja eles vão votar de forma entendeu? como é que fala? o voto é nulo o voto é jogado no lixo então a jogada é essa aí o Marçal de vez chegar e falar assim não, não, não eu não vou votar em branco eu não vou votar nulo eu não vou votar 28 e também não vou votar 50 eu vou votar contra você Boles eu vou votar pro Nunes pra tirar você mas ele contempla votar em branco ele contempla até votar eu tenho certeza que ele vai votar no Boles eu tenho certeza que ele vai votar no 50 eu tenho absoluta certeza que ele vai votar no 50 certeza absoluta mas pra você entender de novo vamos lá é só pra eu entender Marçal que você deu essa possibilidade então se você vier você vai cravar o 28 na urna é isso? não eu não eu não eu não vou fazer eu não vou se eu for também o voto é secreto e eu contaria o voto pra você se você fosse de direito eu contaria o voto pra você se você fosse de direito eu contaria o voto pra você se você fosse de direito vamos lá a gente tem que ter em mente é que eu se fosse levar pelo pessoal seria a última pessoa a topar esse convite até pelos ataques que sofri da tua candidatura no primeiro turno mas eu não me movo por mágoa por ressentimento eu me movo na política por um propósito que é fazer a vida das pessoas melhor é lutar por mudança e é por isso que eu tô aqui hoje e goste ou não você teve mais de 1 milhão e 700 mil votos de paulistanos eu sei que muita gente aliás a maioria das pessoas que votaram em você votaram pela mudança assim como eu querem a mudança na cidade de São Paulo eu tenho a convicção que eu vou ganhar essa eleição e governando São Paulo eu vou ter que governar pra todos inclusive pra mais de 1 milhão e 700 mil pessoas que votaram em você é por isso que eu tô então vamos lá boa então já que você falou que não foge o Nunes ele tá assistindo lá pra ver se ele entra logo em seguida vamos ver se ele consegue no debate da beija você não foi e aí como a gente tá numa entrevista de emprego lá você não foi foi você o Nunes e o Datena que acabou não indo em poucas palavras pra gente conseguir fluir bem na entrevista como eu disse isso aqui não vai ter embaixaria vai ser com respeito apesar de muitas pessoas de direita não conseguirem nem dialogar com alguém de esquerda como você eu acredito que isso aqui vai trazer muita luz pra todo mundo me fala então por que você topou ouvir aqui você já disse mas por que você deixou de ir naquele debate que inclusive não ficou claro pra ninguém em poucas palavras pra gente conseguir fluir se você puder atender esse pedido a gente vai fluir com muitas perguntas aí então se você fala qual já debate por que você fugiu daquele aquele foi o único debate que eu não fui porque não houve acordo com as regras Marçal a revista veja que organizava o debate não atendeu o pedido da nossa campanha e de outras campanhas de ter regras que evitasse baixaria de ter regras que permitisse uma discussão sobre a cidade e por isso que eu não fui naquele em todos os outros debates quando houve acordo com as regras como esse aqui a sua equipe mandou pra mim a proposta de regras esse compromisso que você reafirmou agora de não ter baixaria por isso estou aqui e não estive naquele vamos lá vamos lá que tem mais vamos lá que tem mais olha que mais eu não esperava eu achei que você não viria você topou prontamente pelo Instagram ali eu vi minha equipe me mandou achei respeitosa você também achou respeitosa a condução estou tudo certo não foi respeitosa não teve não teve nenhum ataque nenhum desrespeito nenhum apelido discutimos sobre a cidade eu vim aqui preparado pra isso Marçal não espere por isso quando a gente estiver no embate político disputando alguma coisa tá que fique claro isso você joga de um lado eu jogo do outro que a gente você não se acostuma com essa nobreza no embate deixa eu te falar isso eu sei perfeitamente aliás se a gente levar essa metáfora pro campo do futebol eu sou corintiano você é são paulino mas o problema hoje de são paulo é o palmeirense que tá lá sentado na cadeira então nunca o 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 então eu tenho clareza das nossas diferenças ideológicas e topei vir apesar delas, porque eu não fujo de debate com ninguém, não fujo de embate, não fujo de diálogo, e eu acho que isso não é um mérito meu, isso deveria ser uma obrigação, um dever de qualquer um que está na política, ser transparente, não por mim, não por você, não pelo Ricardo Nunes, não pelos candidatos, pelas pessoas que vão votar na urna no domingo. Rapaz, isso aqui só faltou beijinhos, né? E eu tenho aqui, eu tenho aqui o vídeo, o vídeo deles aqui interessante, o vídeo dos beijinhos, eu acho que é esse aqui, olha esse vídeo aqui, vou tirar o som para você não reparar, porque eu tenho muita música, olha aí o som, veja se não é isso aqui, olha isso, olha lá, olha aí, olha no Titanic, olha isso, olha que coisa linda, olha que coisa linda, olha, esse pessoal está de parabéns, cara, ai meu Deus do céu, que coisa linda, que coisa linda, rapaz, que coisa linda, olha aí, agora faz o MST, agora faz o MST, parabéns para quem criou isso aí, isso aí é sensacional, parabéns para quem criou isso aí, sensacional mesmo, vamos ver mais aqui, aqui, eu tenho mais, vamos lá. Vejo que você é um cara que, assim como eu tenho Lula e Bolsonaro, vai ter o tal de Guilherme e Pablo nos próximos 30 anos, isso me incomoda, você acredita? É um sentimento que eu tenho, se de fato, eu sei que você não vai responder com precisão isso, questão até mental sua agora, até o final de semana, mas você imagina, esses próximos, quantos anos você tem? 42. Eu tenho 37, você imagina 30 anos, esse debate aí, tipo, o Lula chegou no final, o Bolsonaro chegou no final, mas está inelegível, você já pensou que o cara que, eu estou na condição de entrevistador, tá bom? Vou tirar uma vantagem dela aqui, você já pensou em disputar a eleição de governo, de presidente da república, assim, com cara de direitas, que vai te atormentar a vida inteira ou não? Os próximos 30 anos, já chegou a pensar isso ou não? Marçal, deixa eu te falar uma coisa, cara, aqui tem uma expressão que a gente usa em São Paulo, que é uma expressão de nordestino, minha mãe é paraibana e me ensinou, ela desde criança, eu não sou filho de pai assustado, quando você diz um negócio desse, é que você está pronto para qualquer embate, adversário a gente não escolhe, que não ganha na vida, aparece, e a gente tem que estar preparado para fazer um debate qualificado com qualquer adversário, independente das circunstâncias, você estava falando agora do pessoal que está, até tem os apoiadores que estão questionando, o que eu recebi de questionamento de apoiador meu, o Marçal inventou lá o do falso, o Marçal fez isso, acusou aquilo, eu sei, só que é o seguinte cara, eu sou movido por propósito, eu não estou na política para ganhar dinheiro. Ele não está na política para ganhar dinheiro, vocês sabiam que o Boulos só ganhou dinheiro na política? Vocês sabiam disso? Que ele, toda a fortuna que o Boulos tem foi feita na política, porque ele nunca teve nada, quer dizer, os pais deles são ricos, acredito eu, mas ele nunca fez porra nenhuma da vida, nunca fez dinheiro. E aqui você vê o absurdo, o absurdo é esse, de acordo com o Marçal vai ser ele e Boulos, ou seja, é tipo o Alckmin e Lula, o Alckmin e Lula querendo dividir, não seria Bolsonaro e Lula, ele sempre tenta se colocar como Bolsonaro, Marçal, você está longe de ser um Bolsonaro, Bolsonaro briga com o comunista há 30 anos, meu filho, Bolsonaro briga com o Lulista há 30 anos, você está de mãos dadas, você fez um casamento com o Boulos, cara, você, qualquer direita brasileira, qualquer pessoa que tem o mínimo pensamento de direita, ele nunca, nunca vai apoiar você, entendeu? Essa é a grande verdade, a gente vive hoje nessa situação, né? Obrigado aí, querido, por se tornar membro do canal, muito obrigado, o mal da direita é essa imaturidade e ego infamado, se emociona fácil com qualquer um que confronte e a esquerda e qualquer um se confronte, a esquerda não admite em seus erros. É, o cara, é triste, cara, é triste porque, mas aquela coisa, a verdade, ela sempre vence, né? E sempre é bom. Nós falávamos que na nossa opinião o Marçal não ficaria até o fim e não ficou, não ficou até o fim, entendeu? Então é uma coisa assim interessante, mas, cara, eu passei por muitas coisas já no YouTube brasileiro. O povo brasileiro, eles gostam de uma mentira, cara, eles se apegam a uma mentira muito fácil e isso é triste, isso é triste, mas o canal fica cada vez mais forte, como falei pra vocês, saíram as pessoas me xingando? Saíram, mas entraram duas mil pessoas. Eu vou ficar focado nas pessoas que saíram ou nas duas mil pessoas que entraram? Nas duas mil pessoas que entraram, cara, porque eu fiquei com duas mil pessoas mais leais, quer dizer, meu canal já são de pessoas leal à direita, leal ao conservador, ao conservadorismo, e eu agora tenho duas mil novas pessoas com essa lealdade, com essa força, entendeu? Então, essas pessoas que ficavam me dizendo, cara, você tem que falar do Marçal, você tem que falar do Marçal, o Marçal, que é o resultado, o dinheiro está caindo. Porra, pessoal, pelo amor de Deus. E aí, o Constantino falou uma cagada aqui também, que eu preciso voltar esse vídeo do Constantino falando cagada aqui. Deixa eu ver se eu tenho esse vídeo aqui. Eu acho que é esse aqui. O Constantino falou uma cagada aqui, não sei se é esse aqui, não, vamos ver se é esse aqui. Vamos ver se é esse aqui. Vamos ver se vocês vão concordar comigo. Espera aí, vamos lá. Obrigado, querida Célia, sempre ajudando a gente. A Rose, um abração pra você, Rose, membro do canal, obrigado. O Alderine, ninguém apoiou o Marçal, agora chupa, Fábio. Ninguém apoiou o Marçal? Bom, o senhor deve ter batido com a cabeça, deve ser um desses. Ninguém apoiou o Marçal, agora chupa. O garoto está doente, Está doente. Germino, obrigado, querida, muito obrigado por ajudar. Rosana, fala, querida, será que Pablo foi implantado pela esquerda? Olha, eu não sei se ele foi implantado pela esquerda. A minha visão sobre o Pablo, primeiro, ele não é de direita, period. Ele não tem nenhuma proposta de direita, ele não tem uma visão de direita. Isso aí é fato, todo mundo sabe disso. Agora, é ele do sistema ou não? Vai depender. Se ele for colocado inelegível, então, ele não é sistema. Se ninguém fizer nada com ele, porque ele cometeu crime, e esse crime, sim, de acordo com a lei brasileira, ele tem que se tornar inelegível, não é que eu quero, é que a lei diz, o cara cometou um crime eleitoral no último minuto do segundo tempo. Então, a lei brasileira diz que ele tem que ficar inelegível. Se ele não ficar inelegível, é porque ele é do sistema. Se ele ficar inelegível, então, ele não é do sistema, mas o sistema o usou, porque ele caiu na armadilha do sistema, escorregou na banana, e o sistema o usou para causar uma divisão dentro do bolsonarismo. É isso que aconteceu. Entendeu? É isso que aconteceu. Obrigado, querido, sempre ajudando aí. Muito obrigado aí. Só falta os dois se unirem para falar que vão vencer o bolsonarismo. Exatamente, querido, só falta isso. Fábio, em live fechada do dia 9 de outubro, o tal Sigalbar, Constantino disse que entende o eleitor do Marçal, que decidiu votar em bolos. Ele relativizou isso e não vai voltar atrás. Cara, isso aí, isso aí é um absurdo, né? É verdade, o brasileiro gosta de ser enganado. gosta de mentira. Isso aí, infelizmente, é fato. Eu quero que você analise esse vídeo aqui agora e veja se você concorda ou você discorda da opinião aqui. da gregos e troianos e como eu sou alguém independente. Ah, não, não é esse aqui não. Esse aqui a gente já mostrou. Talvez seja no finalzinho desse aqui. Peraí, que eu tenho tanto, tanto vídeo aqui, cara. Deixa eu ver aqui qual vídeo que é. Porque não é esse aqui não. É um mais bombástico ainda. Deixa eu ver se eu tenho. Talvez seja aquele ali. Eu posso voltar nele. Porque eu tenho tantos vídeos aqui. Essa batida eu vou falar algumas coisas que acho que vai desagradar o grego. Esse aí foi o que já botou agora. Esse aqui eu já botei. Ah, esse aqui. Esse aqui. Vamos lá. Concorda ou discorda com Constantino aqui? Vamos lá. Ele está falando de vocês. Quem é que é bolsonarista aqui? Bota eu. Então ele está falando de vocês. Vamos ver se vocês concordam ou discordam. Vamos lá. Acho que é a análise do Alan dos Santos. Ontem eu trouxe aqui na live fechada a análise da Ludmilla Lins Grilo na mesma linha. E ela também está sendo atacada pelos bolsonaristas mais raiz. O que são os bolsonaristas raiz? São aqueles que respeitam o legado de Bolsonaro? Que defendem o Bolsonaro? Que gostam do Bolsonaro? Não. São aqueles que vivem do bolsonarismo. Todo o business deles o que eles fazem depende do Bolsonaro. Eu não. Será que não, Constantino? Qual o seu outro trabalho, Constantino? Você tem. Qual o seu trabalho? O seu trabalho é fazer vídeo na internet. Você ganha dinheiro da revista Oeste. Você ganha dinheiro no 4x4. Você ganha dinheiro no canal do Braddock. E eu aposto a você, Constantino, que a maioria dessas pessoas que assistem esses canais são bolsonaristas. Por exemplo, eu tenho um trabalho. Eu trabalho todos os dias, chego em casa uma hora da manhã e faço vídeo às duas da manhã. Todos os dias. Eu sou bolsonarista e eu não estou sendo bolsonarista para ganhar dinheiro bolsonarista. Eu não estou ganhando dinheiro por ser bolsonarista. Ao contrário, se eu fosse um canal de esquerda, certamente estaria ganhando muito mais dinheiro. Se fosse por dinheiro, é só ser esquerdista. Se é para fazer dinheiro, é só entrar na esquerda. Se é para fazer dinheiro, é só apoiar o Marçal. Então, essa agora do Constantino dizer que os bolsonaristas é porque eles ganham dinheiro sendo bolsonarista, aí, está vendo o que eu estou falando? As pessoas cometem um erro. Em vez de entender que eles estão sendo criticados pelo erro que eles cometeram, as pessoas, elas começam a tentar passar pano. E o erro fica crescendo cada vez mais em vez de diminuir. Entendeu? Então, quem é que está aqui no nosso grupo é bolsonarista e ganha dinheiro defendendo o Bolsonaro? Alguém faz isso? Eu vou abrir o chat para todo mundo agora. Normalmente, a gente faz a live, é exclusiva para membros e nós abrimos o chat no final da live, tá? Quem é que está aqui? Você é bolsonarista e você ganha dinheiro fazendo dinheiro no bolsonarismo. Que visão é essa, cara? Está se perdendo, Constantino. Está se perdendo. Está se perdendo. Esse negócio aí de fazer essas coisas. Entendeu? Está se perdendo, cara. Está se perdendo. Entendeu? É, é, então, quer dizer que, vou botar de novo para vocês ouvirem de novo o que ele falou. Por quê? A Ludmilla está sendo criticada? Tá, por quê? Porque ela apoiou o Marçal. O Orlando Santos está sendo criticado? Tá, porque ele apoiou o Marçal. O Constantino está sendo criticado? É, porque ele apoiou o Marçal. Então, as pessoas que apoiaram o Marçal e o que eles não estão entendendo é o seguinte, vocês que estão aqui, vocês que são bolsonaristas, por causa do apoio da Ludmilla ao Marçal, por causa do apoio do Constantino ao Marçal, por causa do apoio do Feliciano, do Cleitinho, da Carla Zambelli, do Orlando, ao Marçal, vocês foram atacados, vocês foram xingados, vocês foram criticados nos grupos de WhatsApp, muitos de vocês foram jogados para fora de grupos de WhatsApp, muitos de vocês foram jogados para fora de certos canais. Por quê? Por causa da influência desses influenciadores em cima do Paulo Marçal. Então, você tem todo o direito de questionar por que essas pessoas continuam apoiando o Marçal e você tem todo o direito de chegar no canal e falar, e agora, meu filho? O Marçal está fazendo um vídeo com o bolo. E agora, meu filho? Aí, em vez do cara falar assim, olha, pessoal, eu errei. Por exemplo, você chega para mim e fala assim, porra, Fábio, eu vi você uma vez fazendo um vídeo com o Tony de Paula. Você acha que eu vou falar para você é que, não, é que você é bolsonarista, você faz dinheiro. Eu não vou falar, não, você está coberto de razão. Nunca mais eu defendo aquele bosta. Nunca mais. Aquele cara é um traidor, picareta, petista. É isso que ele é. Você assume o erro, você abraça o erro e pronto. Agora, eles continuam brigando contra o povo. Como se o povo está errado em questionar as cagadas que eles fizeram. E agora, se você é bolsonarista, é porque você ganha dinheiro. Vamos lá, fala de novo aí, Constantino. Acho que é a análise do Alan dos Santos. Ontem eu trouxe aqui, na live fechada, a análise da Ludmilla Lins Grilo na mesma linha. E ela também está sendo atacada pelos bolsonaristas mais raiz. O que são os bolsonaristas raiz? São aqueles que respeitam o legado de Bolsonaro, que defendem o Bolsonaro, que gostam do Bolsonaro? Não. São aqueles que vivem do bolsonarismo. Todo o business deles, o que eles fazem, depende do Bolsonaro. Eu não. Pessoal, honestamente, fale comigo, de todo o dinheiro que o Constantino faz, deve ser um cara rico, qual a porcentagem você acha que é indiretamente através do Bolsonaro? Por exemplo, ele faz dinheiro na revista Oeste, a revista Oeste paga para ele fazer vídeo. O Braddock, ele faz dinheiro para fazer vídeo. O 4x4, ele faz dinheiro para fazer vídeo. Qual a porcentagem você acha que é bolsonarista que chega ao Constantino? Por exemplo, eu posso falar para vocês, eu tenho um trabalho, eu sou gerente de um clube, que não tem nada que ver com o Brasil, não tem nada que ver com o meu canal. Se eu desligar o canal hoje e não fizer nenhum vídeo, eu tenho minha casa, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu seguro, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu trabalho. Fábio, você faz dinheiro com bolsonarismo? Faço, porque a maioria de vocês são bolsonaristas, vocês que dão é superchat, vocês que apoiam o canal, vocês que entram na tricheira, sim, vocês são bolsonaristas e eu faço dinheiro também através do bolsonarismo. Mas, qual youtuber de direita que não se beneficia pelo bolsonarismo? Eu não conheço um, me desculpa, não conheço um. E eu acredito que a maior parte da grana do Constantino vem do bolsonarismo. Então, ele tem que ter muito cuidado com essas falas. Cuidado, Constantino, relaxa, cara, relaxa, não cuspa no prato que você comeu. Olha o Vista Pátria aí, que puxou o saco do Marçal, agora, ele não sabe o que faz, porque vai voltar a dizer que Bolsonaro é bom agora, porque viu que o barco do Marçal afundou. Cuidado, Constantino.